Estamos aqui a postos no Tribunal Superior Eleitoral para trazer todas as atualizações dessas eleições que já começaram em todo o país. Oficialmente, os eleitores terão o horário de 8 da manhã até as 5 horas da tarde para escolherem seus candidatos a prefeitos e a vereadores. Uma curiosidade é que os eleitores de alguns estados, como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Roraima e de alguns municípios do estado do Amazonas e do Acre acordaram bem mais cedo e já estão nesse processo de votação. Isso porque, desde 2021, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu que os eleitores terminariam a votação no mesmo horário. Antes havia uma diferença de fuso em relação ao Acre em comparação aqui ao horário de Brasília. E os ministros do Tribunal Superior Eleitoral decidiram então que alguns eleitores começariam o processo de votação mais cedo para que o resultado saia a partir das 5 horas da tarde em todo o país. O Tribunal Superior Eleitoral informou ainda que para garantir a lisura das urnas eletrônicas já foi impressa a chamada zerésima. É uma espécie de relatório que comprova que não há nenhum registro de voto nas urnas eletrônicas. A chamada zerésima é impressa em cada sessão eleitoral, na frente dos mesários e também na companhia de fiscais dos partidos políticos que vão passar o dia em todas as sessões eleitorais acompanhando este processo. Esse relatório da chamada zerésima que comprova que não há registro de nenhum voto na urna e assim como também mostra o nome dos candidatos em que os eleitores vão votar em cada urna, esse documento ele é afixado em cada sessão eleitoral, portanto os eleitores têm à disposição este documento. O Tribunal Superior Eleitoral lembra que a partir de hoje já não é mais possível baixar o e-título. Os eleitores tiveram até ontem para baixar o e-título que mostra, além do título, também o local onde o eleitor vai votar. Quem não tiver o e-título e quem não tiver o título impresso poderá se dirigir à sessão eleitoral munido de qualquer documento com foto. Pode ser a carteira de habilitação, a carteira de identidade, carteira de trabalho, mas é necessário apresentar um documento com foto. E lembrando que o eleitor que não estiver em seu domicílio eleitoral vai precisar justificar o voto.